Hello, people! Voltei aqui comprometido pra falar pra vocês sobre tratamento de vitíligo. Não perde esse vídeo. Pra você que tem o vitíligo, compartilha com teu amigo. Se tu acha que tem, compartilha também. Compartilha mesmo que se tu não acha que tenha. Porque informação útil a gente tem que levar adiante. Aqui a gente só passa informação de qualidade útil pra vocês. Se ainda não tá inscrito no canal, te inscreve e ativa o sininho pra receber as nossas dicas. Quer falar mais de perto com a gente? É hora de seguir as nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui o link pra vocês. Hoje, então, pessoal, eu vou abordar aqui quatro formas que a gente tem pra tratar do vitíligo. Às vezes a gente faz associação entre elas. Dependendo do paciente, a gente usa o tratamento de forma isolada. Mas eu vim aqui dizer pra vocês que essas quatro são válidas e que a gente pode fazer. Antes de falar do tratamento, eu vou falar sobre prevenção, não do vitíligo, mas prevenção do que ele pode causar, que é o câncer de pele. Então, não esqueçam de usar o filtro solar muito, 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 muito. E se der não só o filtro solar, previne também com outras coisas. Usa boné, usa roupa de UVA, mas tem que proteger aquela área ali que não tem proteção nenhuma de pigmento de pele, porque acabou, a melanina não tem. Então, tem que usar o filtro solar pensando num futuro câncer de pele. Então, o tratamento aqui, número um, é cosmético. Como assim, doutora? Cosmético? Sim, existem maquiagens específicas que quem tem vitíligo pode comprar pra imitar o seu pigmento normal de pele. Então, pra aquelas pessoas que tem o vitíligo principalmente em face, ela vai lá, maquia a área afetada, e ninguém percebe que ela tem um vitíligo, ou se perceber, fica ali uma despigmentação bastante discreta. Então, o uso de cosmético, maquiagem mesmo, pra quem tem vitíligo, ó, ponto positivo. Pode usar. Corticoide tópico. Corticoide, doutora? Pois é. É estranho, né, um dermato vir falar pra vocês aqui que corticoide tópico é o tratamento de eleição, mas no caso do vitíligo, ele é sim. Só que a gente tem que tomar, às vezes, cuidado com corticoides de potência alta, principalmente quando o uso for em face. O corticoide, então, ele vai fazer ali uma atrofia e uma despigmentação da pele circundante ao vitíligo. E é claro que o objetivo aqui do tratamento é a repigmentação, mas nem sempre essa repigmentação acontece. Terceira linha de tratamento são os inibidores da calcineurina. Aí vocês vão conhecer como tacrolimus, pimecrolimus, é o elidel, o tarfic. Que são, sim, medicamentos super bem indicados aí no tratamento do vitíligo. E eles são principalmente indicados quando a lesão se manifesta. Então, como eu falei, em face e também em genital, onde a gente usa o corticoide ali com maior cautela. Então, estão super bem indicados. Tem aquela questão do preço, né? Porque eles são um pouquinho, tem um custo um pouco elevado. Mas eles têm, sim, apresentado resultados muito bacanas. Então, eu super indico pra quem tem o vitíligo. E aí, como quarta opção, eu venho falar aqui pra vocês dos tratamentos com ultravioletas. E aqui a gente tem duas opções, né? A gente tem o PUVA, que são pulsos de ultravioleta A. E tem o UVB de banda estreita, que ele tem menos efeito colateral. E que, às vezes, então, a sua indicação é até melhor aconselhada do que o próprio pulso com UVA. É claro que a gente dá essa opção de tratamento com raios UV. Naqueles pacientes que tem o vitíligo mais extenso, naqueles pacientes que tem o vitíligo poucas lesões e não são tão espalhadas, a gente melhora a opção dos tratamentos tópicos que eu já falei antes. E aí, dentro desse quadro aqui também, a gente pode citar o laser exheimer, que ele também é uma alternativa quando os tratamentos tópicos também não funcionam, mas a gente também opta pra aqueles casos de vitíligo mais generalizado. E aí, eu sei, já sei, já sei! Vão me perguntar sobre tatuagem. Eu posso tatuar onde tem ali a descoloração de pele? Pode! A gente, inclusive, orienta a pigmentação, principalmente daquelas... A micropigmentação, né? A tatuagem daquelas áreas que é mais difícil pigmentar. Por exemplo, lábios, mamilo... Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que lembrar daquele efeito que eu falei pra vocês lá no outro vídeo, que chama efeito Kebner, que é o surgimento de lesões de vitíligo, onde anteriormente sofreu um trauma. Uma tatuagem e a micropigmentação nada mais é do que um trauma. Então, a gente tem que ficar ciente, tem que informar o nosso paciente que é onde ele fez ali a tatuagem. Pode acontecer uma lesão nova de vitíligo. E eu tenho, obrigatoriamente, que falar aqui pra vocês sobre a despigmentação da pele, né? Quando o objetivo é despigmentar, é tirar a cor ao invés de repigmentar. Se faz isso? Se faz! Mas, a gente só faz naqueles casos em que o paciente já tem quase 100% da extensão de pele acometida e ele tem ilhotas pigmentadas. Nesses casos, a gente pode lançar mão de cremes despigmentantes, por exemplo, a hidroquinona, duas vezes ao dia, mas tem que deixar o paciente muito consciente de que o risco pra um câncer de pele será maior, porque ele não vai ter proteção de pigmento nenhuma. Então, assim, isso a gente só indica pra paciente, realmente, que esteja muito ciente, muito bem orientado da patologia que ele tem. E aí, só uma última informação que eu trago aqui pra vocês é quanto a medicamentos via oral que a gente toma para o vitíligo. Eles resolvem, não resolvem? Ponto de interrogação. Às vezes, por vezes, muitas vezes, eu já prescrevi, por exemplo, a kelin ou cuva. O que é isso? É um extrato natural de uma planta que chama amivisnaga. O que essa planta faz? Ela tem propriedades que parece imitar os psoralenos. Então, ela vai ter ali uma estrutura fotoquímica e fotobiológica que se assemelha. Então, a gente orienta que essa medicação seja tomada ali uma meia hora antes de ir ao sol, que parece que vai ter bons resultados. Pessoal, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Ainda não se tem muitas novidades ao envolto aí do tratamento de vitíligo. A gente espera ansiosamente que cada vez se estude mais esse assunto pra que a gente tenha mais terapêuticas e mais novidades, mas realmente são limitados. Gostaria de agradecer quem nos assistiu aqui. Compartilha esse vídeo com o teu amigo. Gratidão, fiquem com Deus e tchau até o próximo vídeo.